E você não está aprendendo pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependido do que fiz Um dererê, eu te pedi perdão, perdoa paixão Ai meu coração, tão solitário sem você Um dererê, estagnante de paixão Não, 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 não Agora estou sozinho precisando de você Oh, de você E você não está por perto pra poder me ajudar Ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Faz um som maior pra mim, som maior Prazerzaço, boa noite, boa noite Boa noite, Coliseu É um prazer chegar aqui em Salvador E poder relembrar as minhas canções E poder relembrar, rever amigos também Espero que vocês curtam bastante Espero que vocês divirtam e quero também que vocês cantem comigo Algumas músicas que eu já gravei Por exemplo, essa aqui, ó Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cima Esqueço de qualquer problema Tá lindo Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco o sentido É só você Com essa vontade de... Vai, meu cantor! Valeu Conhecer você, valeu Pra ter que se envolver, valeu Pedalzinha Na minha vida Família bonita Teu coração me atirei Apostei Vocês cantam o refrão comigo Vem, vem, vem Meu amor Que é bom Que é bom Que balança você Mas a boca Teu coração me atirei E poder relembrar 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 Pelo amor Esse amor Que balança você A gente faz um passeio, né? Fazer um passeio nessas músicas assim, ó Aí tem uma outra Assim, ó Fala Na minha cara Não se entraia Eu já me preparei E fala Não me compara Com outro cara Me dispensa de uma vez só Tá faltando Tá faltando aquele beijo Que sobe o calor Pode o desejo em nosso comentor Pra onde foi nosso amor Da onde foi nosso amor Pode ser que a gotina Nos acomodou Com amor antigo Que banda boa Da porra, gente Que banda boa CBX Vai Eu postei lá Vamos junto Sarará Segreda de uma vez Rosso brinda Que banda diz Alô, Tony Bora Alô, do bom Apaixonado Sem O teu carinho Não me conformar Perdendo você Degrada de uma vez só Degrada de uma vez só Que acabou Aí eu gravei uma outra música Essa música eu fiz com o pé Fizemos junto essa música Assim, ó Tudo está do mesmo jeito Do jeito que você deixou A flor na mesa de jantar E a nossa foto que empoeirou Tudo está do jeito que a gente decorou Detalhes nossos pela casa Já faz um tempo Que a gente não se vê Mas tenho fé que logo passa Meiragem desse amor Nosso cobertor E seu perfume É travesseiro Na cama Olha o sol E aquele bebidol Nos vejo amando no chuveiro E a sua manjeri Que ainda está aqui E a frase de batom no espelho O tchau coração Toda interrogação Espero ainda o dia inteiro Se assar Já pedi pra ela te avisar Nosso quarto do ano estou imudeceu E o sol no menor de a gente se escondeu Que bonito Pra ela te avisar Toda noite eu sou ouvindo a sua voz E o meu corpo tão carente Perde nós Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Palma da mão Cadê meu dedo? 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 Tem uma música que eu regravei Uma música que eu regravei Que tem pessoas aqui que ama muito Pessoas especiais Uma pessoa especial Que acompanha minha vida há muito tempo Minha amiga maravilhosa É Deusa Assim, ó Pra se dizer Que a emoção Vem depois da razão Faz o coração Morrer de paixão Renunciar alguém Só traz a dor Só manda solidão Se tornar mais veloz No sorriso apagar Olha meu cantor Minha mente se torna Abismonde Você é muito fera, velho Amar, amando amor Assim Sei lá, vai ser Assim, vamos lá Poder dizer Olha Uma certeza Realidade Enfim Se perde no canto Se perde no canto Calado A procura de outro Por quem sabe o refrão Canta pra mim, vai, 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 vai É esperar por alguém Sente-se como outro jeito Será utopia Será utopia Olha, sabe tudo, hein É, ela sabe Bate na palma da mão Laia, laia Laia, laia, laia Laia, laia Laia, laia Laia, laia Batina a palma da mão 合. Swing da porra Essa é salvador, papai, né? Aí, ó É diferente Que se ama Aí Eu gravei uma outra música também Que o Brasil inteiro cantou No ré maior Assim, ó Tchau, tchau, tchau Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Eu tenho muito a ver com salvador, sabia, gente? Na moral, eu me sinto um baiano É Eu posso jejuar Por isso que eu falei que eu me sinto um baiano, aí, ó Ah, que legal Difícil é me cansar De ouvir A roquidão da sua voz A roquidão da sua voz Solta a voz Chave pelo amor Não sabe quanto me seduz É Deus, a minha parceira vai cantar E Corquei no teu olhar Deus Que banda boa da porra Eu posso desenhar Que pegada, papai Reproduzir Papai, quando eu fiz assim, ó É porque o swing já tá, ó Ó, ó É um swing, ó Eu tô querendo te provar Chama Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livra dessa dor Te fez Pro mundo ter mais cor Deixa de lá Mais sensa Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livra dessa dor Te fez Pro mundo ter mais cor Deixa de lá Mais sensa Aí também gravei uma música Se vocês repararem Se vocês repararem Os pagodes que eu gravo É pagode Roda de samba Essa eu gravei Do meu irmãozão Num amigo que eu sou fã Pericão Diz que me ama Mesmo que seja mentira Mesmo que por brincadeira Em que eu fique na mira Certeira da desilusão Sonhar Nunca foi em vão E você é meu sonho E você é meu sonho E direto Para mim Pois saiba que quando estou Agora sim Estou viajando Gostei E segurando sua mão Bora aqui O vento Pois saiba que quando estou perto Estou com certeza viajando E segurando sua mão Cadê isso Salvador Essa é uma pedrada Meu irmão Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Então mente pra mim Eu quero acreditar Eu quero acreditar Transforma em verdade Esse meu tom de sonhar Tom de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar É loucura te olhar E não te desejar Então mente pra mim Vem que se quis Essa eu não gravei Mas eu acho Foda Pra voltar E o que que a vida fez Da nossa vida O que que a gente não faz Eu faço Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer O meu desejo É o meu melhor Prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora Vem de preta vez Enfim Dentro de mim Eu quero sentir O seu corpo Pensando Sobre o bem Vem meu amor Vem pra mim Me abraço E vejo esse pretinho E faz enlouquecer Bora, Tony Alô, Tony Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ai, coi, condeira Conteira 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 O Demer Tem que seguir Obrigado Vocês gostam da patifaria, né? Eu também gosto da patifaria Deixa eu falar aqui, gente Essa minha vida De ser cantor, de ser ator De fazer De fazer tudo, eu gosto de fazer Na verdade, já me perguntaram você vai cantar ou você vai ser ator? Falei, eu vou viver da arte. Eu não vou ser cantor ou não vou ser ator. Eu quero viver da arte. Eu quero atuar, eu quero cantar, eu quero fazer comercial, eu quero fazer tudo. Porque eu tenho grandes exemplos aqui em Salvador de artistas que são completos. E eu quero isso na minha vida. Eu quero poder fazer tudo. O tanto que ano passado eu realizei um sonho de homenagear um dos maiores sambistas e músicos também e ator, que é o Mussum, que eu fiz o Mussum, Estapalhões, que foi maravilhoso. Aí depois eu entrei no show dos famosos, homenageei grandes cantores e fui o campeão. Então, a minha vida, eu costumo dizer que eu não planejo nada. Eu deixo Deus me levar, eu deixo a fé me levar, as energias boas me levarem, para eu justamente entender que tudo é no plano de Deus, na minha vida. E essa música que eu vou cantar agora é uma música que eu particularmente agradeço muito a um compositor que foi muito generoso comigo, teve um carinho especial comigo. E hoje eu me considero um sambista, sim, da nova geração, porque ele falou que eu sou. E ele falou, está falado, Arlindo Cruz. Faz um lá menor. No meu lugar Até em samba até de manhã Uma escra em cada andar No meu lugar É secado de luz e suor Esperança pro mundo melhor E cerveja pra copoar No meu lugar Tem seus mitos e seres gelosos É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura bastou Gostei muito de vocês No meu lugar É sorriso, é paz e prazer Tudo começou Lá no Olimpo Madureira Aí é vindo a penha É perto também Madureira Madureira Em cada esquina um pagode, um bar Tem Madureira E pera e portela também são de lá Tem Madureira E num mercadão você pode comprar Por uma pechincha você vai levar E um tempo gostoso pra quem quer sonhar Madureira E quem se abelida até pode fazer No grupo decena, centena e milhar E nos sete lados eu vou te ser Madureira E lá, 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 Eu fiquei cinco anos Quer dizer, eu só tenho um DVD e dois CDs Eu vejo uma As pessoas tem uma velocidade de lançar CD, DVD toda hora Eu não Eu lanço no tempo que tem que ser o tempo Não adianta lançar um monte de CD, DVD Eu acho que tem que As pessoas tem que consumir mais Tem que consumir Deixar a música entrar no coração E agora, depois de cinco anos Eu vou gravar o meu segundo DVD Porque agora foi o momento E aí eu fiquei lançando Eu nunca deixei de gravar Sempre gravei uma música, outra música Aí eu gravei essa música aqui Se toda vez que a gente se olhar Oh, oh, oh Vai ter saudade Deve caída De que valeu a gente Se separar Oh, oh De que valeu me expulsar Da sua vida Eu sei que não devo, mas não vou negar Quando vou... Arrepia o corpo todo Vai, 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 vai Arrepia o corpo todo Vocês conhecem muito bem Alô do bom Totalmente vulnerável Alegria incontrolável Na minha frente Na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente O sorriso se esconde Como não responde CBX Será que a gente... Volta de uma vez Será que a gente dura mais um mês Será que a gente fica outra vez Será que a gente tem expulsão De ver o outro com uma paixão Vou conversar que não Bate na palma da mão Será que a gente volta de uma vez Será que a gente dura mais um mês Será que a gente fica outra vez No gasto da vida Caramba E a gente Vou pro Sereno Vou pro Sereno gravou minha música aqui Tá tudo ligado Vou conversar que não Tô na sua mão Quero decidir dar Aí eu gravei outra música Nesse clima assim, ó Essa eu gosto muito Essa também Eu amei Nem sempre se calculou o risco Mesmo assim Eu amei Despedicei tanto sorriso Mas no fim Eu amei Mais Por isso que eu não posso ficar longe De vocês por muito tempo Tá vendo? Aí Eu ando Desacreditado E o melhor E o melhor E o melhor Aí você vem O amor Quando seca não dá pra morrer Pode até vir Mas eu quero ver Quando eu seguir Se for com você Já era Já era O amor Quem gostou faz barulho Obrigado Obrigado É novo Eu gravei um DVD Como eu falei Há pouco tempo E eu tô lançando Esse DVD O DVD tá disponível Já no Spotify No Deezer Essas plataformas digitais Tá no YouTube também Eu queria muito Eu queria muito que vocês Assistissem esse DVD Porque Depois de 5 anos Eu gravei o segundo E tá muito legal Tem participação Da Alcione Tem participação Do Xande Pilares Vou pro Sereno Tem participação Do Dilcinho Tem participação De um cara Que me ajudou muito Lá atrás Que é o Dudu Nobre Então Eu queria muito Que vocês Amanhã Entrassem na internet E procurassem esse DVD Mas agora Eu vou dedicar a música Meu amigo lá Alcione Que tom é esse aí Meu pai Sim menor Faz Faz sim menor Sim menor Faltou Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente Samba Não deixe Não deixe o samba morrer Alô, dia Não deixe o samba acabar Não deixe, não O morro foi feito de samba Lá é menor Não sei se vou aturar E seus abusos Não sei se vou suportar Deus absurdos Você Aí minha mãe gosta Alô, minha mãe Alô, Rosemary Qual o nome da mamãe? Minha mãe tá ali Qual o nome dela? Rosemary 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 Você vai me declarar Vou declarar Quando os teus desejos Já vem cansados Desagrado os seus Pega a mãozinha pra cima Não posso mais alimentar Obrigado, Tony Itapu FM Itapu FM Isso é falar agora Alô, Tony Tamo junto Vem, irmãozinho Coronel Te amo Eu tenho mil nações Dia 24 de novembro Dia 24 de novembro Eu estarei Num pagodinho Ah, então eu vou comemorar Meu aniversário lá Harmonia do Samba Léo Santana Ferruge Paragolé Péregris Sorriso Maroto Turma do Pagode E Mumuzinho Na Arena Fonte Nova, pai Eu tenho mil grações Quem gostou vai dizer Vão Amiga do Pagode Amiga do Pagode Desculpa, gente É que se deixar eu vou ficar aqui fazendo Alcione Porque eu gosto, sou fã Sou fã da Marrom, bate palma pra Marrom Gente, obrigado, que Deus abençoe vocês Tem uma música nova Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Ei, na laia, ei, na laia Joga a mãozinha, joga a mãozinha Eu mereço ser feliz Tá num DVD novo, tá? Assim, ó O dia tava tão lindo, fiz uma selva sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente é a vida Melhor que a vida não há E se você não se ama, que não ama ninguém E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Coronel Acorda pra vida Um beijo pra amanhã que pode ficar Alô, tudo bom? Acorda pra vida Meu porno vai chorar no bloco da saudade Alô, Tony Vamos cantar, vem Bate no peito Liga pra Itapuã e pede Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Quem gostou desse neguinho Bate essa mão na mão Obrigado, obrigado Coliseu CBX Aitone Aitone Pra não te ver em Salvador Eles vão me acompanhar Essa banda aqui Quem gostou Bate palma Bate palma Tchau gente Obrigado, obrigado Faz barulho aí Rapaziada É um zinho Porra Grita bem alto Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Joga a mãozinha pra cima E bate na mão A mão Vem, vem, vem Vem, vem E aí E aí E gostou Paz barulho E aí Clima boa Eita zorra Bola Muito obrigado Bola Uma sala de palma aí Gente Pra esse grande Violonista Que veio fazer um som Com a gente Especial Olha Bola merece Agora uma garrafa De uísque Ou garrafa De vodka É mais o que Bola 10 Red Bull 5 Guava Minerão Opa 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 Dois Um Dois Dez Sucesso 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 Atenção Coliseu Balanço E a nossa energia É tão gostosa Quando a gente se encontra Rola rola toda hora E a nossa energia É tão sincera É quando a gente se encontra Rola rola toda hora Chama aí Opa 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 Chega lá meu compadre Saulinho Chaga o milho rindo A menina tá fazendo Opa A tia tá fazendo Opa A tamarina tá fazendo Opa 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 E o bola também Opa O pinho também Opa 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 E a nossa energia É tão gostosa E tá bom É firme Alô Tony Alô Magrini Alô Jefinho Todo mundo vem Cabelinho também Meu parceiro Chama no swing Opa 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 Olha o gritinho Olha o gritinho Sacanagem Vem Vem Eta 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 Uh Eta Caralho Opa 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 CBX Alô Pinho Brasil Sucesso Pouca a mão na cabeça Sucesso CBX Sucesso Aí vem mais uma música nova do CBX Samba Clube Verão 2019 promete Muita coisa vai rolar por aí CD novo Todo mundo cantando Aí ó Geraltá perguntando Qual é a minha Geraltá perguntando Quero ouvir Qual é a minha Vou responder direto Sem quachá quachá Vou responder Um, dois, três Caravinha aí ó A minha é pegar E a minha é pegar E botar pra se apaixonar A minha é pegar E botar pra se apaixonar Agora aceita Agora aceita Aí ó Aceita 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 Eu disse um, dois Um, dois, três Canta aí vai A minha é pegar A minha é pegar E botar pra se apaixonar A minha é pegar E botar pra se apaixonar Alô, Jair Alô, Fred Gilmarzinho Geraltá perguntando Qual é a minha Geraltá perguntando Quero ouvir Qual é a minha Vou responder direto Sem quachá quachá Um, dois Um, dois, três A minha é pegar E botar pra se apaixonar A minha é pegar E botar pra se apaixonar A minha é pegar E botar pra se apaixonar Pede pra parar Quem gostou faz barulho